Estamos indo agora ao encontro do maior evento de marketing digital do país, onde vai ser entregue 10 Mercedes 0km, vai ser sorteado 5 motos 0km. E eu quero te fazer uma pergunta, o que você está fazendo para mudar a sua realidade? O mundo está evoluindo, e se você não mudar conforme a evolução, sinto muito lhe dizer, tu vai ficar para trás. Mas se você entender, se você tiver a visão do futuro e entender o que o mercado está vivendo, você pode mudar a história da sua vida. Vamos rumo ao evento, chegando lá vocês vão ver como está fantástico essa evolução, essa empresa e tudo o que está para acontecer. Valeu, acompanha aí. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.